O que o Trevor arruma aí, galera? E aí, galera, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, trazendo mais um vídeo do nosso GTA V, galera. Estamos aqui com o Maiko. Fechou? Vamos recapitular aqui. Na última missão, nós fizemos o infiltrado. Beleza? Nós recuperamos mais um veículo JB700. Fechou? Galera, desce o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. E bora para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje promete, galerinha. Vamos trocar aqui para o Trevão. É o seguinte. Nós vamos... Vamos analisar o que ele está fazendo. Ei, oficipe! Diga o que ele está fazendo! Está de sacanagem, olha isso. Bem... É o seguinte. O Trevor está aqui. Nós vamos salvar... Antes de entrar nessa missão aqui, galera. Que essa missão aqui é a missão do... Planejando o golpe, galera. De paleto. Aquele de paleto B. É onde... Uma das mais tops do game. Fechou? Fechou? Mas antes eu vou... É... Aqui nesse ponto aqui, mais ou menos. Tem um evento aleatório. Onde a gente vai salvar uma corredora. Beleza? Uma... Uma corredora... Onde a gente vai pegar ela nas próximas... Próximos golpes. Para economizar bastante din-din aí. Fechou? Agora deixa eu... Já tracei o objetivo. Deixa eu ver se eu sumo desses policiais aqui com o Trevor, né? Brincadeira, viu? Esse cidadão, viu? Lá vai, ó. Bora. Doze estrela. Vai, ó. E aí Você faz eu querer uma lobotoma! Pronto. Aproveitava para pegar o caminho, né? Você está na manhinha? Você está na manhinha? Você está na manhinha? Você está na manhinha? Aproveitava para pegar o caminho. 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 Você sabe, eu estava pensando sobre ele. Não estou bem seguro se estou pronto para aceitar uma desculpa. Onde está a minha esposa? Patrícia, ela não quer falar com você. E, francamente, nem eu. Eu vou encontrar você. Ok. Bem, eu vou colocar um café nisso. Eu vejo você em breve. Esse trevão é brincadeira, hein? Vou pegar a expressa aqui, galera. Boa. Agora sim. Vamos ver se ela está lá, né, galera? Depois de tudo isso, tem que estar. Vamos lá. O que é? 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 É brincadeira? Vamos ver se chegar ali e tiver um carro tombado, galera, é o que a gente precisa. Está lá, ó. Desliga na conversa, ó. Bora, vou pegar ela aqui. Ok. Bem, vamos lá, então. Você se tornou em uma esposa, não é, pequena? Então, eu estou em um hospital, certo? Não, não, hospital. Você pode me levar a Sandy Shores? Eu tenho pessoas lá que podem me ajudar. A Avenida de Espanha. Sandy Shores. É o seu sorteio. Nós somos vizinhos. Especialmente vizinhos! Eu acho que você já ouviu de... Trevor Phillips Enterprises? O que? Uh... Não, eu não acredito. Hum... Não tem problema em te apresentar em meus amigos na montaña, a cidade que você está em. O que? Que amigos? Ah, é só uma organização de idade e necessidade de um sangue jovem. Outra vez, talvez. Olha, obrigado por isso. Mais 20 segundos, eu tenho que ter os policiais. O que aconteceu lá? Não se preocupe com isso, ok? Não vale a pena. Eu estou ajudando uma menina que não vai para o hospital, ou os policiais, fugir da cena de um corpo morto. Eu acho que eu mereço alguns deets aqui, filha. É só um trabalho que aconteceu errado. Confira-me. Não quer saber. Oh, vamos lá. Eu adoro ouvir sobre os escritórios criminosos. Isso me faz sentir muito melhor sobre mim. Então você está no jogo? Você sabe, se você não pudesse ir embora, se você não pudesse derrubar de mim a 100 km por hora. Isso nos derrubar da rua. Você me acreditou, eu coloquei você. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Parece que você precisa encontrar uma melhor equipe. Considerando que eu tenho dois em casa, e o outro está morto no lado de Sonora, para a freeway. Eu preciso de qualquer crew, periodo. Por quê? Você conhece alguém? Talvez você deveria fazer algo sobre aquele sangue de sangue e sangue de você antes de mudar seu resumé. Eles não tem nada a conectar. Não real nomes, não adressos. Eu deixo todo o dinheiro. É muito bom para ver. Eu vou me arrastar em casa, e ir lá em casa para um dia ou um dia, e ver o que eu posso fazer. Eu sou mais pior do que eu pensava. Para uma garota que está morto, você certamente tem muito a dizer. Isso é isso. Escute. Eu não sei o que você está em casa, mas você precisa de um motorista, você me deixa saber. A gente está mais bloqueada, galera. Você está aliando aqui. Ela é piloto de fuga. Fechou? Então, primeiro objetivo da missão aqui de hoje feita. Bora entrar nessa missão aqui. Entrar aqui. Lembrando que essa missão pode... A gente pode entrar com o Franklin, com o Michael e com o Trepo. Tá bom? Os dois participam da missão. Aqui. Bora. Oxe, porque está armado, filho? Está doido, hein? Bora. Está aqui dentro. Vamos subir. É isso aí, galera. Esquematizando o golpe de paleta, galera. Está aqui embaixo, filho. Fechou? Sim. 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 É. Sim. É, bem, nós temos que ir, foi ótimo, mas o Dave aqui tem uma classe de Pilates. Agora, lembrem-se, senhoras e senhores, você nos mantém bem fora dessa coisa. Tchau, tchau. Ah, Jesus. Ok, eu vou lhe 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 chamar. Ele disse que ele sabia sobre algo. Agora, você lhe diz que nós estamos conduzindo para o Palito Bay. Entenderam, né, galera? Negócio aqui agora. Bora com o Michael. Brincadeira, né? Tem que assaltar um negócio para dar dinheiro para os caras. Brincadeira, hein? Bora. Seguinte, galera. Uma das missões para Gold aqui. Bora, Trevor, bora. Cada aí. É o seguinte, nós temos que ir lá... Palito, olha isso. Acho que é 3 e 30, galera. Vamos, bora. Acelerar. Pegar lá o mais rápido possível. Deixe-me chamar o Lester. O que agora? Nós temos um problema de financiamento. Então, nós precisamos de um trabalho. Antes da Júlia, você falou sobre um score, um banco e um stick. Eu preciso que você nos conhecê-nos lá. Palito Bay, certo? Essa é a pessoa. Eu vou entrar no busco. 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 Eu vou entrar no busco para um milionário. O primeiro que você faz é chamar o hospital. Dê-los para pegar seu cara em uma camada. Oh, esse banco de hayseed, você vai estar fazendo esse tipo de mudança? Maravilha. Você tem? Realmente? Sim, eu tenho. As pessoas sempre tentam te chamar. Você sabe? Maniac, psycho, amigo, líder do mundo. Em algumas maneiras você defende categorização. Mas então... O que? Pensem-se. Onde você vive? Sande-se, você preciosa. Eu me desculpa, não há um lugar perto para você conseguir seu colonizador. Sim. Mas por que você está aqui? Onde você está? Nós estamos desculpados de tudo. É algum lugar real e autêntico. Essa é a América! E as pessoas reales ainda não foram preciadas. Sim, mas se o que se torna gentrificado? Então eu vou me desculpar. Ok. O que é a forma que você se vestiu? O que é? Eu não me desculpa o que eu pego. Não, não, não. Se você não me desculpa, você se pego de roupas que se encaixar. Então, você está tudo um pouco fora. Um pouco frio, um pouco frio. O que é que está no mercado, é o que eu tenho. Jesus, o que é isso? Não é uma desculpa de gosto, D. É o oposto de gosto. Você deve ser um estilista. E aí tem as tatuas, os cabelos, a música estranha, a música engraçada, a droga de nicho, a droga de nicho, a tudo. E aí tem as tatuas. E aí tem as tatuas. Ah. Come on, cara, não se pegue. O que? Hahaha. Eu não vou me encerrar os dedos que não se pegue com essa coisa! Ah, por favor, tudo bem? Você vai me encerrar a desculpa. Ah! Finalmente. Onde está? Bem-vindo ao Pará-Dize. Vamos, o carro está aqui. Não tem um pouco aqui. Não se preocupe, irmão. O Mark vai cuidar de todas as suas necessidades. Vamos? Podemos começar. Ok, vamos ver a banca. Vamos lá para a frente da banca. Coloque a entrada. Se o papel está correto, o alarme será um relic. Nós devemos estar aqui antes que o PD local conheça o que está acontecendo. Essa é a entrada para a banca. Não tem nada especial. Vamos lá para trás. Ok. 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 Eu trouxe o meu scanner de polícia. Vamos lá para a estaciona do gás. Vamos lá para a banca. Ok. Vamos lá para a estaciona do gás. Vamos lá para o banco. Ok. Ok. Aqui a gente vai ver qual é a reação da polícia, né? Ok. 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 Lá pra base, tá? E a gente vai apostar uma corrida. De moto é mais fácil, tá bom? Mas eu vou de carro com o Lester pra gente ver o diálogo. Fechou? O Gold precisa vencer a corrida dos dois, tá? Bora. Eu não deveria ter vindo, eu... Ah, essa daí. Não, não. Nós estamos bem, vamos sair daqui. Trevor, Phillips, claro que isso iria virar uma corrida de carro. Nós não estamos sendo corridos. Não ainda. Não em todo. Olha, dê um deslizamento. Nós vamos estar bem. Você só tem que voltar ao... O que o Trevor diz, o que o Trevor diz, ele realmente significa... Fique na rua aqui. Essa deve ser o caminho de Trevor através das montanhas. Dirtrax, vai ficar bom. Uma estrada de combustível de combustível de Alamo, ou o Trevor? Eu já vi o título de cidadão, e a medida que ele pediu um ano atrás, eu acho que é um labo de medos. Um labo de medos, apenas perfeito. O laboratório não faz a justiça. É mais uma... F***, onde a medos é feita. Ótimo! Nada como uma fábrica farmacêutica para preparar o trabalho perfeito. Não se preocupe, vai ficar bem. F***, você tem alguma ideia sobre o banco? Você está seguro que não podemos desistir o Alarm? O Alarm é um UXVF111 classificado. Minutem-long-relay interval, third-party verification, multiple monitoring centers. Claro, eu posso desistir. Mas? Mas vai custar mais do que o trabalho é worth. Claro que vai. Então, o que vamos fazer? Nós vamos embora. Não é como precisamos de dinheiro. Ah, sobre isso. Você está jogando em dia? Não, Deus, não. Eu quero dizer, sim, 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 sim. Eu estou jogando, mas não, isso não é por isso que precisamos de dinheiro. Então, por que precisamos de dinheiro? Então, tem um laboratório de pesquisa na costa. Parece que o caminho faz um descanso e um descanso e um descanso. Slow down. O IAA é usado para o produtor do poison gas que eles vão lançar no soil do U.S. para esperar a criação de que o governo aumentará seu financiamento. Isso parece idioticamente improbável para ser possível, mas o que tem a fazer com você e o Trevor estarei o injection de prejuízo em prejuízo? Agente Steve Haynes precisa mais de 2 milhões para financiar a raid no lab. E olhe quem está fazendo o raid? E olhe quem está pagando? Ah, eu entendi. Sim, bem, eu não entendi realmente. Mas eu vou fazer. E parece que Trevor vai pegar esse banco para a cana e a pata na cabeça. Agora, me diga, podemos fazer isso, ou vamos continuar? Você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso securamente. Como você está falando? Tomando os policiais até mesmo. Bom, eles são os policiais. Isso é o que Trevor diz. Então você acha que podemos fazer isso? Os caras aqui não são treinados como a L.S.P.D. Eles vão estar preparados para uma equipe bem armadilhada, bem armadilhada vindo direto para eles. Sim, mas nós precisamos de um ponto. Algo para ativar as odds em nosso favor. Ah, eu tenho algumas ideias. Ok. Eu preferi dar preferência aqui na questão do diálogo. Para o GTA V modo história nosso aqui, né? Ajeitão. Ah. Ah, só que exatamente a gente não foi acaradas. Jesus! Ah. 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 Ah, mano, o seu sangue é baixo. Estou fazendo algumas restrições. Eu estou bem, T. Ah, eu sou o host, mano. Você sabe que eu não quero que você se fiquem e moody, certo? Então você vai fazer as melhores decisões. Eu estou fazendo as melhores decisões toda a vida. É como eu terminou aqui. Bom apetito! Jesus Cristo, Trevor, o que é isso? O que está acontecendo com você? É só um... 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 provavelmente não é humano. A menos... um... 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 Um, 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 um carregando ferramentas militares por aqui para chegar a Fort Zancudo. Eu proponho de um, e usar o equipamento para chegar no local. Eu posso te dar os detalhes do envio quando estamos terminando aqui. De qualquer forma, você não vai fora da banca muito longa. Palito Bay é... é uma baia, então você é uma rua longe da água, onde Franklin pode estar esperando em um barco para sair daqui. Eu sei que isso não é ideal, mas é o único jeito que eu posso ver para tomar o score e para o seu FIB Paymasters. Tudo bem. Nós precisamos de personagens? Só um atirador. Eles vão levar os atiradores com você, então o meu advogado é escolher alguém bom. Ah, pensei sobre o meu amigo chefe, ok? Profissional consumidor. Está aqui para tirar 12%, né? Só que é a mesma do PEC, ó. Só que o PEC tem todos os status lá no talo, né? Então é ele que vai, né? Isso aí, galera, ó. Aqui a gente pode dar um zoom. Está aqui escolher a equipe, né? Obter equipamento militar, como a gente falou nas próximas missões. E é isso, está certinho. Isso é o seu trabalho. Eu vou pegar o equipamento juntos. Michael, você corre para o Franklin e Trevor. Você faz o que você faz. Roger lá. E eu vou te chamar quando estamos prontos para se mover nisso. Você quer um barco com nós? Eu quero dizer, vai ser quente, mas, você sabe, eu peço ou eu peço. Eu vou pegar um motel, obrigado. Eu peço para você. Vai, eu vou te dar um passeio. Adeus, amigos! Meu Deus do céu, essa gororoba aí. Bicho maluco. Tá lá, galera. Certeza, vencedor eu não fiz, né? Ganhamos aí a condição esportiva, que era ir até lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Vamos dar uma recapitulada aqui. Aqui esquematizando o golpe de paleto. Condição esportiva dirige até o banco em 3,30, né? Como eu falei, 3,10. Foi um pouquinho apertado. Se vocês baterem um pouquinho, já não dá. E vence a corrida de volta, independente de quem for. Se vocês virem com o carro, vença com o carro. E se vier de moto, vença com a moto. Fechou? Só para o Gold. Eu devo estar refazendo isso aqui. Isso aqui é simples, tranquilo. Só refazer. Deixa eu descer aqui. Que eu acho que agora o Frank vai ligar. Isso aí. Franklin, amigo. O que é? Ei, olha. Esses rapazes que estão procurando você, irmão. Algumas madruguesas. Eu encontrei onde eles ficam, cara. E eu segui. Ok. Mas tem que ser os irmãos O'Neal. O que tem mais? Eu vou pegar o Michael e eu vou vir para você. T. Ei, cara. Vocês entenderam, né, galera? Daquela fazenda que a gente estourou toda aqui, com o Trevor. Os irmãos O'Neal. Ainda estão vivos. O Frank já rastreou. E nas próximas lições a gente vai estar dando um finish nele. Beleza? Galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agradeço muito quem acompanhou o vídeo até aqui. Tamo junto. No próximo vídeo. Valeu. Fui.